Fiquei surdo há sensivelmente 10 anos, isso foi em 2007, apanhei meningite, então perdi a minha audição, primeiramente quase que não conseguia locomover-me, mas com muito esforço consegui sair de uma cadeira de rodas e poder andar. Hoje em dia quando ando tenho certas dificuldades, mas consigo andar, mas apesar desse esforço não foi suficiente para voltar a recuperar a minha audição, mesmo com aparelhos auditivos. Fiquei um pouco revoltado, percebe, pois eu pensei logo que se tivesse sido atendido de imediato quando procurei por ajuda nos centros de saúde, cá de Moputo, talvez essa situação não teria se agravado assim tanto. Porém, há que salientar que os médicos se esforçaram para conseguir controlar a meningite, a meningite é uma doença mortal. Então, quer dizer, aquele sentimento de revolta, aquele sentimento de raiva, acabei deixando para trás. de novo, pois não é isso que desejo carregar comigo. Espero que os médicos que cuidaram de mim tenham tirado isso como uma lição para evitar que mais casos desses aconteçam. A minha audição foi perdida 90%, não consigo ouvir absolutamente nada. Então, isso modificou muito a forma como vivíamos, a forma como estávamos dentro da comunidade. Passou a ser uma casa que já tinha uma pessoa com deficiência dentro dela, então as pessoas ficavam chocadas e sempre há teorias de conspiração quando é assim. Eu, como qualquer outra pessoa e queria estudar, eu notei que precisava sair da zona de conforto e acomodar-me sobre o que havia perdido. A minha audição, assim sendo, acabou caindo uma bolsa e a segurei com as duas mãos. Fui para a audição buscar o meu coro superior. A cada dia um aprendizado, foi um desafio muito grande no início da relação, porque eu não sabia como me comunicar. E muitas vezes até eu errava e ele ficava chateado porque eu não entendia o que ele dizia e muitas vezes eu também não entendia o que eu dizia. E eu me chateava, ele dizia, é um esforço que eu faço para me comunicar contigo. Então, eu tenho que ter muita paciência para me entender e a partir daí comecei a ponderar e a ser mais calma e a tentar entender alguns gestos. Eu tenho estado a sensibilizar as pessoas e tenho estado a criar meios de tornar a sociedade o mais inclusivo e acessível possível. Eu sou apaixonado pela música e gostaria igualmente de poder conduzir, poder guiar a minha família para passearmos para o dia a dia, etc. Poder ir ao serviço e locomover-me melhor com mais facilidade. Mas, infelizmente, por ter a minha audição assim, quase toda ela perdida com os problemas das mortes que há nas estradas. Enfim, eu prefiro andar mesmo para deslocar-me assim ao serviço ou recorrer aos serviços de táxi. Há muita coisa que ele não deixa de fazer por ser surdo, mas eu sinto que a condução e a música é algo que lhe afeta diretamente, é algo que ele gostaria de fazer e não pode. Obrigada. 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 Obrigada.